Oi princesas, meu nome é Yara Nicolau, muito prazer. Hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu vim fazer a introdução do vídeo da reforma da minha cozinha. Então vocês vão acompanhar aí o passo a passo da reforma da minha cozinha. Vou fazer uma cozinha fofa, aconchegante. Vai ter várias coisas, gente. Vai ter o cantinho do café, vai ter pintura da geladeira, vai ter a pintura do fogão, envelopamento. Então vai ter muitas novidades aí pra vocês acompanhar. Peço então pra vocês, princesas, se inscrever no canal, curtir, né? E fazer comentários também, né? Pra mim saber como vocês estão achando, né? Do vídeo, o que vocês estão gostando. Se vocês tiver dúvidas também, né? Do que a gente fez. Porque meu esposo vai me ajudar em várias etapas. Então vocês podem fazer comentários que eu vou responder vocês. É... Então meninas, vai ter várias coisas fofas. Pra quem gosta é só acompanhar o canal. É... Mais pra frente também eu vou fazer reforma também de outros cômodos da minha casa. Vai ter outros vídeos também de faça você mesmo. É... Às vezes vou fazer também maquiagem. Então tem várias coisas aí pra vocês acompanhar o canal, princesas. Então é isso, né? Vim fazer a introdução. Sejam bem-vindas ao canal Yara Nicolau. E é isso, princesas. Um beijo. Tchau, tchau! Aqui embaixo eu tenho meu tapetinho com a ração das minhas cachorras, a baby e a Nina e a aguinha delas. Logo aqui o fogão de quatro bocas. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Coloquei papel contact com esse adesivo de vaquinha que eu achei muito fofo. Ó, muito fofo. E é muito fácil de colocar. Então fica aí uma ideia pra vocês, né? Colocar papel contact do que... com a estampa que vocês acham bonito, né? Pra ficar diferente o fogão. Aí aqui tá meu paninho de prato, de cenoura. Aqui meu botijão. Aqui está o meu porta tempero. Eu mesma pintei de branco. E aqui tem os potinhos com adesivo de galinha. Aqui em cima tem essa prateleira com mais temperos. Né? Aqui tem meu porta pano de prato, que eu achei super lindo com essas frutinhas. E os panos de prato. Aqui meu avental. Logo aqui tem o bebedor de água. Que no momento está desligado porque está sem água. Acabou. Vamos comprar. Aqui, gente, é a minha pia. Vou mostrar um pouco de longe depois de perto. Os corredor. Aqui. Aqui eu deixo também meus copos expostos, né? Pra quando for beber água ficar mais fácil. Aqui é a minha cortina. Aqui tá as minhas torneiras. Com filtro e de água quente. Essa torneira de água quente eu amei. Eu super recomendo. É da Fami. Nossa, ela é muito, muito boa. Aqui minha lixeira. Ali, ó. É uma garrafinha que eu coloco óleo, né? E ali é uma garrafa retornável da Coca. Então, gente. Aqui é minha panela de arroz. Que eu deixei aqui. Nessa prateleira. Eu achei muito prático eu colocar nessa prateleira. Achei que ficou bonitinho. Aqui é meu balcão. Com a minha fritadeira. Por sinal, muito boa essa fritadeira. Com a minha panela elétrica. Que eu amo ela demais. Um pãozinho na cestinha, né? Acho super bonitinho. Aqui em cima, gente. É o armarinho que fica em cima do balcão. Aí ali em cima tem minhas xícaras. O meu patinho. A minha vaquinha, gente. Que eu acho lindo, linda, 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 linda. Nossa, eu amo essa vaquinha. E aqui tem esse vasinho. Que foi eu que montei. Achei que super combinou com a parede, né? Amarelo, com laranja, esse tom. E aqui eu coloquei adesivo de vaquinha. Aqui também, gente. E coloquei embaixo também, ó. No balcão também. Que eu amei essas vaquinhas. Aqui... É os meus quadros da cozinha. Deixa eu ver. Se dá pra mostrar sem o... Porque tá com... Reflexo da luz, né? Então aqui, ó. Eu comprei... Na Shoptime. Os dois. Ó. Agora deu pra vocês verem. Na Shoptime. Super baratinho. Eu gostei muito. Achei muito bonito. Minha mesa de seis cadeiras. Aqui, gente... Tem um pote... De ração. Que eu deixo aqui das minhas cachorras. Aí tem a vassoura e a pá. Aqui já é a porta do meu quarto. Né? É a parte de cima do armário. Que fica um monte de coisa. Porque eu não tenho espaço no momento. Né? Então fica um monte de coisinhas ali. Também são coisas assim que eu... Não uso direto. Então não tem problema. Não me atrapalha. Agora que eu quero pegar, eu uso e pronto. Guardo ali de novo. Muito bonitinhas as minhas vaquinhas. Amo vaquinha, gente. Gosto muito desse forno. Aqui... O meu micro-ondas. Aqui em cima... São duas bandejas que eu deixo aqui pra eu e meu esposo... A gente comer. Então quando a gente vai comer lá na sala, a gente leva as bandejinhas. Fica muito bonitinha. Meu liquidificador. Meu liquidificador. Aqui eu coloco algumas facas. Nesse potinho. Do Havana. Algumas facas. Ali em cima... É... O meu jogo de colocar alimentos. Então eu vou voltar aqui. Aqui é minha geladeira. Quero que vocês dêem... Bem uma olhada na minha geladeira, pois eu vou mudar ela. E eu vou postar aqui pra vocês verem... O que eu vou fazer nela. A mudança. Né? Como... Ela vai ficar. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó... Vocês veem que ela tá bem, ó... Com detalhe aqui. E com detalhe aqui embaixo. Né? E eu e meu esposo nós vamos renovar a geladeira aí. Eu vou mostrar pra vocês... O vídeo depois, né? De como vai ficar. Então... É assim que está atualmente. Na minha geladeira. É o meu porta-chaves. Um calendário. Ali minha campainha. Ah... O meu relógio, né gente? O meu relógio. Com frutinhas e verdura. E é isso. Então um beijo, princesas. Até o próximo vídeo. Tchau.